Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional Rolê de Shining Force Exo Então Eu não lembro muito bem o que tem que fazer agora Mas Bem É, eu tenho que olhar ali alguma coisa Esse é o sistema de Negócio de gerar energia Tá Ué, me deu uma bola? O que que é isso? Balada de metal Que ajuda a Fortalecer o negócio Então eu tenho que pegar isso aqui E eu acho que levar pra cá Não Ah tá Não é aqui, é nesse painel de controle Vou Upgrade É, eu só tenho um E Vou gastar aqui Aí o próximo tem que começar a gastar dois Tá, e esse Pra consertar? Ah, eu acho que Como eu dei upgrade Eu não preciso consertar Tá Pelo que eu vi Eu tenho que conseguir Chegar no vilarejo Tchananã Que eu não lembro o nome do vilarejo Mas eu Vou nessa O que que eu não posso usar? Tá É, eu tenho que usar Essa saída aqui Não, uma X é bola Aí eu tenho que dar a volta pra pegar Na direção Oeste Que é Leste, né? Só que eu tenho que ir bem longe Antes de começar a andar Pro leste É É, agora finalmente É um lugar Pra começar a Sair no soco Ah, aqui que divide Porra, tem que subir isso aí Tudo pra poder Ir pra cá Tá bom Pelo menos Deu zoom Ah, opa Tem isso aqui A gente tem um attack Legal Nada pra cá Pô Eu ia ter com menos uns bichinhos pra cá Pra eu matar No maior lugar Aí Pô, tá batendo bem forte agora Tipo, é bem mais lento do que a outra espada, obviamente Porém O dano é realmente absurdo Ah, essa espada não tem magia, infelizmente Ah, essa espada não tem magia, infelizmente Um escudo... É pra cá? Não, não! Ah, lembrei! É o... Isso aqui... Tá, é... Será que eu quero testar a minha força? Tá, eu vou tentar... Vocês falam, eu nem consigo destruir isso... Opa, consegui! Eu vou me afastar um pouco... Aí, apareceu... Caceta, é forte! Não bate nela, não! Caceta, é forte! Aí, atordoou ele! Será que seu... Ah, nossa! Aí fica fácil! Nossa! Eu aqui... Gastando... Gastando item! Porra! Só ir na fontezinha ali já recuperava! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Acorde, Amy! Que habilidade estranha! A gente... Conjurar barril... Mas, porra! Tá armando pra ver essa barril, né, galera! Ai, caceta! O alarme! Deve ter... Intrusos! Tá! É onde? Na área central! Não! Mas, tipo... Que isso, tá vendo? Garoto! Acabou de ver que tem... Criança... Que... Dá... 10 mil! É... É... Eu vou ver o equipamento que eu tenho... Que exige a possibilidade... É, eu normalmente não tenho equipamento pra ela direito... Tá, novamente é a saída número 2... Corre, querido! Carte Frito! Tá, a batalha é defensivo! Oh, caramba! Vai cá fogo em todo mundo! O que é isso, meu povo? O que foi isso? Apareceu um boss Mas ele está para cá ou está naquele canto ali? Opa, ele está aqui já Foge de mim não Ah, vou tacar fogo nele mesmo O golpe de fogo está muito fraquinho Achei muito legal isso de você usar dois personagens diferentes Ih, matou o maluco Estou ficando sem mana já Isso aqui só BHP ou é só humano? Só BHP, tá Ah, ele revoltou Se eu soubesse eu nem teria recuperado Aê Escudo Mais uma boa quantidade de Mithril Mais uma boa quantidade de Mithril E mais uma boa quantidade de Mithril Isso aqui é o que? Ah, está para transportar para... Provavelmente de volta... Ah, tá Como se estivesse mandando minha consciência para outro canto Como se estivesse mandando minha consciência para outro canto Se quiser Ali 1, L2, L3 2, L3 Porque eu não lembro direito qual é Onde eu botei os números Tem que ficar tipo... Entendi Resgatou essas crianças Tá, legal Acho melhor essas crianças serem boas de porrada Ah, porque ela tem funcinha de cachorro Não entendi nada Oi Eu sou o Zayki É Um 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 Tá, o pessoal juntou ao grupo Pô, eu vou aproveitar Eu consegui uns itenzinhos e tal Vou aqui uma carinha pra identificar itens Não tem item pra identificar? O que é o Burgeon Killer? Aumenta dano em cima de Arpes Especificamente Arpes Cara, eu vou começar a botar uns pontinhos aqui É isso aí Não, não dá pra comprar mais coisa Vou comprar o que? Agora eu tenho mais chance de dar stun nos outros Aí agora Já vou aqui, ó Tentei Tudo certo E até transporto de volta pra onde eu tava Tranquilamente Ah, elas me acompanham e acompanham mesmo Tá bom Perigoso, mas tá bom Então, em algum lugar aqui deve ter uma Ali, ó Facinho Ah, aí está Achei Agora Ativando aqui Dá pra transportar de boa pra esse canto Só que aí eu falo com o pessoal Não, tem uma outra coisa que eu tenho que fazer Que eu não lembro o quê Tá bom Agora que eu tenho o caminho pra cá Eu acho que eu tenho que ir nessa direção mesmo Eu tô com a lápis cheio Tudo certo Tudo lindo Aí, o caminho de onde eu vim do início do jogo Já sinto até saudades Ah, eu tenho que usar a chave, né? Waitcast Ah, nunca estou salvando Estou tranquilo Ah, estou com medo. Olha o que é isso. Para mim eu ia sair... Para mim eu ia sair um soco com o bichão. Ah, então corre muito engraçado. Ah, só de me lembrar já me dá arrepiço. Eita. Está tomando o pequenininho está morto. O galo. Que isso? Foi uma hit kill, mano. Ah, no caso eu acho que... Na verdade não. Eu acho que acordar... É, eu acho que... Que eu acabei de ver ela falando. Ela diz... É, se você for acordar essa besta. Faça isso quando a gente não estiver aqui, ok? Aí... Então tipo, foi muita burrice eu chegar. E dar um empurradão na bunda dela. Tá, aqui tem um caminho? Tem. Mas eu quero terminar de pegar... As outras coisas que tem ali. Que porra, tem esse cristal aqui. Mas não sei como é que sobe nele. Será que dá para pegar ele assim? Dá sim. Opa, mas é cristal para cá. Cristal no miflo. É, tem a saída aqui. Tem um outro caminho lá para aquele lado, né? Mas eu não sei se é tipo... Se é a saída, se é... Opa. O knockback resistência. É, tem esse lugar aí para entrar. Tem isso aqui. Tem uma parada ali brigando no canto. Um braço herete. Que isso, garota. Então, eu acho que era bem proposital o lance daquele bicho. Ser tipo, tão forte. Ele não é para você ganhar. Não é para você vencer ele. Mas tipo, eu botei muitos pontos em defesa e HP. E agora, eu acho que os outros bichos não vão dar muito dano em mim. Tipo, claro que eu preferia ter colocado em ataque, né? Dano e também magia para quando o pessoal estiver... Pô, esse pessoal morre muito fácil. Porque, pô, com o ataque, com a cidade, a gente fica na merda. Vamos vendo. Eu não sei necessariamente o que que eles têm que fazer agora. Tipo, tem aquela caverna lá, mas eu não sei se é lá que a gente tem que ir. Ou se a gente tem que continuar. É, tem uma caixa ali para pegar depois. Isso aqui é para... É, que já apareceu lá antes, né? Que é para testar a força. Só que eu não sei se é o teste. Vamos continuar olhando, só para ver o que tem mais por aqui. É, eu tenho que dar uma volta, né? Ou ativar aqui, é. Meu Deus do céu, quanto bicho. Morre, morre. Será que era só aquilo? Pronto, tem mais uma parada para cá. Quem que é esse trem tacando fogo? Tem... Que isso? Aranha? Aranha não, formiga de fogo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ih, apareceu em ti, né? Ah, elas ficaram atrás. Quase morrendo também Isso é de chave? Eu vou ficar sem chave Cara, eu vou voltar lá, eu vou naquela caverna porque tá com mais cara de ser o lugar que eu tenho que ir do que o caminho pra cá Mas pelo menos já tem o mapa descoberto em si Se eu fosse um pouco mais corajoso eu também fazia esse negócio Ou será que eu faço? Vou tentar Tá, é um bichão mas ele é menos bichão do que aquele bichão Ele bate forte o suficiente pra dar um dano bonito nelas É, aqui também eu acho que não tem mais nada Vamos lá, opa Eu vou matar esses bichos e vou ficar seco com muito bicho Se tivesse com magia ia ser lindo aqui Agora foi Então, eu vou... Caceta Na verdade eu vou terminar de matar os bichos daqui mesmo Ah, acabou Isso aqui é o que? Regeneração de MP, muito bom Tipo, pra ele até por enquanto não cagou, né? Mas... Core Metal Black Metal E mais um Core Metal Então, eu vou finalizar o episódio por aqui E no próximo episódio eu vou estar indo em direção ao Castelo Integral O Core Metal e seguindo a vida que segue Então até o próximo episódio É nóis É nóis